o cara tá saindo o entran irizar 5.100 é o prefixo irizar i6 rapaz fui em casa deu tempo de almoçar então vou voltar e o carro parado aqui valeu demais 55 anos o irizar se preparando pra pegar a BR será que esse carro é chique gente então galera esse carro está vindo de Rui Barbosa está indo para São Paulo prefixo 5.100 é isso aí ó falou, 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 falou ah a a Legenda Adriana Zanotto